LOLO Uma das coisas que usam Inicentzin Uma das coisas que usam Lolo Que a mais tem dificuldade de entender é o funcionamento da TETÉ Porque aparentemente ela funciona como Favia Boi O Orneão Filme Edgar Só que o funcionamento dela é um pouquinho mais MEEE Aaaaaaah Eeeh 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 Uma implicação né? P implica em P P OONDE Só que significa Que significa Como a nossa leitura diz né? Se P for verdadeiro Então P Porque P Uma outra maneira de ver não Vão ver Uma outra maneira de ver Vez e s Fórmula de anu Isso aqui não pode ser o caso da H Então se isso daqui S'JORRAR SEMEM ainda Pode ser o caso que ELI.BOLSONARU Eu não voto NÃO Verdadeiro Tão Se isso daqui venf 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 venf